Fala galera, bem linda? Esse azul aqui ó, F1 Hot Stars, então vamos embora. Ou qualquer fase, só fechando um só com o primeiro. Tipo, a maneira pessoal já jogou, né? Eu tô trazendo só jogos antigos, porque... O primeiro e tal, então... Temer os jogos mais antigos mesmo. Vamos lá. Não, não. Não, não, não. Tá cargando, tá cargando. Tô muito batalhinha, velho. Se tem batalhinha, eu vou batalhar muito alto. Tô muito rápido. Tô muito rápido. Não, não, não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.